Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E vocês me pedem bastante pra gravar o que eu levo na mala do Theo quando eu vou sair com ele Então a gente vai fazer uma viagem, vamos ficar 3 dias fora Uma viagem pra resolver umas questões burocráticas, enfim E eu vou aproveitar essa oportunidade pra gravar esse tão pedido vídeo Porque vocês pedem muito o que eu levo, eu levo muita coisa, o que tem na malinha do Theo depois que ele nasceu Então tá com 10 meses, né, indo pros 11 E enfim, eu vou mostrar pra vocês As malas que eu uso ainda são as mesmas da maternidade, tá? Tem um vídeo de maternidade, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês São as mesmas malas E eu já separei aqui tudo o que eu levo e o que eu vou precisar pra esses 3 dias fora de casa Então, sem mais delongas, roda a vinheta Bom pessoal, essa questão do que levar na mala do Theo é muito pessoal Porque cada mãe tem, assim, já o seu jeito e o que precisa e o que prefere, né? Então eu prefiro fazer da forma que eu vou mostrar pra vocês O que eu levo e como que eu vou organizar isso tudo Porque fica mais prático e fácil Bom, eu vou começar pelas roupas do Theo Pra ficar 3 dias fora Eu geralmente seria um de 3 a 4 trocas, né? Pra banho no final do dia E mais algumas extras, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu separei Porque eu não sei como é pra outro estado Não tenho certeza se ela tá fria ou se tá calor Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu me organizei Primeiro eu separei dois kitzinhos de mijões e bode Tá? Assim, ó Mijão e bode Aí eu gosto de dobrar o bode e colocar dentro do mijão Pra já deixar a troca pronta, né? Ou seja, se eu pegar isso aqui Já vai tá o conjuntinho prontinho pra eu usar Da mesma forma eu fiz com o outro Então o bode tá aqui dentro E já fica mais prático, sabe? Eu ponho na malinha assim, ó Se eu pego já tá tudo junto Então eu tô levando dois kitzinhos de mijão e bode Tá? Um é bode regata O outro é bode de manguinha Porque se precisar, né? Tá com friozinho e tal Pôr um bodezinho com mijãozinho nele Basicamente aqui no Tocantins Na minha cidade é muito calor Até eu quase não uso mijão Ele usa mijão mais pra dormir quando tá muito frio Dias calorientes também ele não usa Então eu tô levando dois Que dá mais que suficiente Tô levando um joguinho assim De suspensório Suspensóriozinho com o bode De manguinha Também eu já deixo os kitzinhos de troca dele Tudo organizadinho, né? Eu coloco o bode dentro do short Ou da calça Porque fica mais prático pra gente tá Trocando E pegando na mala Não precisa ficar caçando, né? Tá tudo junto Então eu deixo assim, ó Sempre o joguinho já prontinho Eu tô levando também mais dois Então totalizando três Aqui seriam as três trocas Pra... A gente vai chegar na sexta lá Então, né? Ele vai trocar a roupa de sexta pra sábado De sábado pra domingo De domingo pra segunda Mais ou menos isso Tá entendendo? Tipo assim, banhar pra ficar, né? Então eu tô levando três troquinhas Aqui seriam as três trocas, né? Pra viagem De sexta, sábado e domingo Seriam as três trocas Mas como com criança A gente não pode estar só levando O que realmente usa Porque eles fazem cocô Ou se sujam Eu tô levando duas de frio E três de calor Além dessas Eu tô levando Dois bodes extras Que é o que eu falei pra vocês A gente nunca sabe Se eles vão fazer cocô na roupa Se eles vão se sujar Tô levando dois bodezinhos extras Só os bode mesmo Tô levando mais uma camisetinha extra E uma camiseta de frio Pra frio um pouquinho, assim Se tiver só aquele friozinho de leve Coloca essa que é mais fininha Mas se também tiver um frio mais severo Coloca essa aqui Que é o moletomzinho Que eu tô levando Pra ele Esse aqui é mais quentinho Ele é todo peludinho por dentro Eu mostrei esse moletom No videozinho de compras Que eu fiz pela internet Também vou deixar linkado aqui Caso você queira assistir Se você não assistiu ainda Então de roupa É basicamente isso Que eu tô levando, tá Tô levando também Duas cuequinhas E uma sunguinha Nunca se sabe Vai precisar tomar um banho de mangueira Alguma coisa Eu não gosto de deixar ele pelado Eu sempre ponho ele de cueca Ou de sunga Então eu tô levando aqui Duas cuequinhas E uma sunguinha também Então de roupa É isso que eu tô levando pro hotel Tô levando Três paizinhos de meia Que é mais que o suficiente Porque ele só usa meia mesmo Quando tá muito frio Ou pra usar como sapato Como eu tô levando sapato Pra montar os lookzinhos Eu tô levando as meias também Então eu tô levando esse sapato aqui Uma toalha Uma toalha é o suficiente Uma toalha Um paninho Pra limpar a mão Limpar a boca Se precisar Ter sempre um paninho à mão Eu gosto de ter Eu levo esse paninho Pra todo lado Porque ele tá na fase Se sujar muito Então eu carrego Pra todo lado mesmo Bom Essa questão de roupa É isso Que eu vou levando pro hotel Vamos pra parte agora Dos de higiene O que eu tô levando de higiene Pra ele Tô levando lenço umedecido E o trocador Porque dentro do carro Não tem como eu dar banho nele E também nos lugares Dependendo do lugar que eu tô Não tem como eu dar banho nele Se ele fizer cocô Eu preciso trocar ele Então eu sempre uso o lenço Nessas ocasiões Se eu tiver na casa Da minha cunhada Ou em algum lugar Que eu posso dar um banho nele Provavelmente eu irei banhar assim Tá Tô levando o sabonete dele Ele ainda tá usando O sabonete da Granada Desde que nasceu Esse aqui é o de camomila É o novo que eu tô testando E amei o cheirinho dele Tô levando também O creme de pentear O cabelo dele Tô levando Pomada de assadura Tô levando O perfume dele É o da mamãe bebê Tô levando O creme dental E a escova Eu escovo os dentes dele Todos os dias Tô levando o pentezinho E a escova de pentear cabelo Remédio pra dor e febre E termômetro Porque eu acho assim Essencial Esses dois juntos Porque eu gosto de monitorar Ainda mais nessa fase De nascer dente Isso que eu levo na malinha do Tel Além da fórmula Com o Silon A mamadeira A garrafinha de água dele E sempre alguma coisa Pra ele comer Alguma fruta Alguma bolacha Algum biscoito Eu sempre tenho isso Dentro da mala dele Eu não vou mostrar isso agora Porque não tá aqui Mas depois que a mala estiver Toda montada Eu venho aqui mostrar pra vocês E fralda descartável Ele não vai usar não? Vai gente Ele vai usar sim E eu não coloco aqui Junto com as trocas Porque eu acho que fica Muito volume Muita coisa Então as fraldas Eu levo separado Como a gente vai passar Três dias fora Eu calculo assim Uma média Do que ele vai usar Por dia Por exemplo Durante o dia Ele usa uma média De seis fraldas De quatro a seis fraldas Então eu vou calcular Vou multiplicar Esse valor por três dias Então eu pego Seis fraldas Eu sempre jogo pra mais Seis fraldas Vezes três Vai dar dezoito Então eu vou levar Uma média de vinte fraldas Sempre duas a mais Eu acho que vinte fraldas É o suficiente Pra esses três dias Se caso não for A gente compra na farmácia Um pacotinho menor Só pra suprir a necessidade Mas geralmente Esse meu cálculo Nunca falha não Sempre dá certo Então eu gosto De organizar As coisas aqui De roupa De tudo De higiene aqui As fraldas Eu levo Na bolsinha menor Essa aqui Fica sempre só Com fralda Trocador E lenço enredecido Porque às vezes Eu vou só trocar A fralda dele Não precisa estar desmontando A bolsa toda Tá tudo aqui Já nessa aqui E essa aqui Fica com as roupas E o restante Das coisas Que eu tô levando Então eu sempre Quando eu vou viajar Eu levo as duas Sim Quando é pra uma saída Rápida Eu levo só a menorzinha Agora eu vou organizar Tudo na mala Né? Então é isso pessoal É isso que eu levo Na malinha do Theo Quando a gente vai sair Quando a gente vai viajar Eu procuro sempre Levar só o necessário Não levo coisas Que eu não vou usar Porque pra não ficar Levando peso demais Andar com criança e bolsa Já é tão complicado Então o que eu puder Diminuir Eu diminuo Lógico que eu não Às vezes eu exagero Um pouco nas roupas Porque até eu tenho mania De fazer aqueles cocôs explosivos Então eu já sou ligada nisso E eu sempre carrego roupa extra Então fica a dica Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você aí Que dado uma luz E um norte E tente economizar O máximo possível De espaço Pra você carregar Menos coisas possíveis Então é isso Beijo no coração Se você gostou Deixa o like Inscreve no canal Tá bom? Compartilha com os amigos de vocês E deixa aqui nos comentários O que você leva Na bolsa do seu bebê Eu vou adorar Ler os comentários de vocês Beijo, beijo E até o próximo vídeo Tchau